É boi caindo no chão, é porro dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na paixa, o povo na arquivancada A melhor festa do mundo é festa de vaquejada Eita menina, a melhor festa do mundo é festa de vaquejada Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade